De bem com a vida Amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida A vida é dura e só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé não se engole Acreditar e nunca desistir Solte a voz e cante o voz pra todo mundo te ouvir A vida é dura e só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé não se engole Acreditar e nunca desistir Solte a voz e cante o voz pra todo mundo te ouvir De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida De bem com a vida, de bem com a vida Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida A vida é dura e só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé não se engole Acreditar e nunca desistir Solte a voz e cante o voz pra todo mundo te ouvir A vida é dura e só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé não se engole Acreditar e nunca desistir Solte a voz e cante o voz pra todo mundo te ouvir De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando Assim vou levando a vida